A primeira dama do município de Equador, região do Ceridó-Poticoar, Kézia Cristina, morreu na noite desta quinta-feira, 6 de janeiro, após um grave acidente de carro na BR-226 entre os municípios de Serra Caiada e Bom Jesus, no Rio Grande do Norte. Kézia Cristina foi a única vítima fatal de uma colisão frontal entre dois veículos, vários destroços se espalharam pela pista. Ela foi socorrida pelo SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada para o Hospital Valfrido Gurgel em Natal, mas não resistiu. Kézia Cristina dirigiu o carro e viajava para Natal para buscar a filha. No veículo também estava a mãe de Kézia, que não teve ferimentos graves, e uma amiga, que fraturou uma costela e teve uma perfuração no pulmão. Ela passou por uma cirurgia e está em recuperação. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou informações sobre os ocupantes do outro veículo que se envolveu no acidente. A PRF também não informou o que pode ter causado a colisão entre os dois veículos. Kézia Cristina era professora e esposa do prefeito Clédson Rivaldo, do PSD. A Prefeitura de Equador publicou uma nota de pesar nas redes sociais em que informa o acidente e lamenta a morte da professora e primeira-dama Kézia Cristina. Pelas redes sociais, o prefeito Clédson Rivaldo também lamentou a morte da esposa. Abre aspas. E aqui também o canal Augusto Rocha quer manifestar a solidariedade ao prefeito Clédson Rivaldo, aos demais familiares e amigos da professora e primeira-dama do município de Equador, Kézia Cristina. Se eu faz alguma coisa por ele, pode ter certeza. Não é só para ele, é para mim também. Porque eu sou mais que está infeliz e ele feliz do que eu estar feliz. Então a felicidade dele é maior ainda. A felicidade para mim, viu? A felicidade dele é maior ainda. A felicidade dele é maior ainda.